Música 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 Solo Jundiaí, boa tarde Tapa Romeo, Echo, Juliette Quebec Música 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 Boa tarde do solo, Juliette Quebec T'á no Pate do RJ, P.O.D. Uno, Aluno Invas solo para voo Jundiaí, Jundiaí com sobrevoo na 4-60, com autonomia de 4 horas e trinta, solicita acionamento Sione, chame taxa, pista 18 Ajuste 01, 02-01, chame e pronto, taxi Colombia 2021, pio ajuste para o altimetro pista em uso 18, chamará para táxi, autorizado acionamento, Juliette Quebec Saulo Jundia aí, papo no meu, é pro jurado de Quebec Quebec pronto Afirmativo, pronto para a taxicópia Saída visual através de Jarinu, autorizado táxi, ponto de espera, turno 8.75 Saída visual para Jarinu, autorizado táxi para o ponto de espera da 1.8 e torre quando pronto, 1.875, é com Juliette Quebec Torre Jundia aí, papo no meu, é com Juliette Quebec, no ponto de espera da 1.8, pronto Recurso Jundia de Quebec, autorizado alinhar e decolar da pista 1.8, vento 1.5, 0 graus, 12 nós Sente, autorizado decolagem da 1.8, Recurso Jundia de Quebec O Lima Alfa Lima, tá no helói para o cruzamento Autorizado, reporte na do vento da 1.8, Lima Alfa Lima Autorizado, chama no helói para o helói Calimari, Capão do registro, chama no helói Cora Rica Carimari no helói Fly on with me, I can't quite make it up Try to make this life my own life Look into the sky and save me Lookin' for a sign of light Lookin' for something that can't be burned out right Juliette Quebec decolado aos 27 Através de Jarinou Kordene Através de Jarinou, Juliette Quebec decolado aos 27 Graças Corredores, Papa Romero, Juliette Quebec Está no portão 3 do Corredor Quebec Comproa da Lagoa de Jundiaí 3.900 pés descendo para 3.600 pés Vai coordenar com a torre em 1-1-875 Torre e o Juliette Quebec na final da 1-8 Eco Juliette Quebec está livre, autorizado o pulso 1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 Transcrição e Legendas Pedro Negri